Não dá pra viver comendo só desse pão. Espero não me arrepender. Já vai começar? Com o tempo você se acostuma, pai. Acho difícil, Jairo. Tínhamos uma boa vida no Egito. Agora estamos aqui, no meio do nada, seguindo uma coluna de fogo. Deus está provendo luz e direcionamento ao nosso povo, pai. Do seu povo, Ana. Eu não pertenço a esse lugar. Só estou aqui por causa de vocês. Estamos indo pra Canaã. Somos centenas de milhares de pessoas. Não temos como nos guiar no deserto sem a ajuda de Deus. Preferia ter ficado pra trás. O que faria da sua vida, Bug? Não sei. Só não esperem que eu ache bom dormir no chão duro e comer pão sem fermento. Shalom. Shalom. Estou feliz que vieram com a gente. Só está feliz porque Ana veio, isso sim. Com certeza, Bug. Mas a minha felicidade é maior ainda porque Ana veio com toda a família que tanto ama. E o que importa é que Jairo se salvou. Sim, é verdade. Obrigado, Oséis. Por ter insistido e por ter salvo a vida de Jairo. Fique à vontade. Descanse. Teremos uma longa jornada. O que foi? Por que estão me olhando com essas caras? O senhor foi gentil. Nem reconheci. É tão difícil assim, pai? Não sabe o esforço que fiz. Não se animem muito, não que essa educação pode durar pouco. Ele pode ter salvo a sua vida, Jairo. Mas se pensa que vou dar autorização para se casar com Ana, está muito enganado. Aí, não falei? Olha só para nós, meu filho. Acampados com os pestilentos. É uma linha que se sente om que você está episódio com a família de Jairo. é hoje, eu vou forjar a vontade. Hoje, eu vou l Fuck! Hoje, eu vou pôr um laiu para lá naوبia.